1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais rápido 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Com a força do meu canto Esquento o seu quarto pra secar seu pranto Aumento o rádio, dê a mão Filosofia, poesia, o que dizia minha avó O desmal acompanhado do que sofre Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Com a força do meu canto Esquento o seu quarto pra secar seu pranto Aumento o rádio, dê a mão Filosofia, poesia, o que dizia minha avó O desmal acompanhado do que sofre Você precisa de um homem pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Eu Um homem pra chamar de seu Eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Mesmo que seja eu Um homem pra chamar de seu Eu Um homem pra chamar de seu Um homem pra chamar de seu